Fala meus amigos caçadores de carros, tudo bem com vocês? Olha, ultimamente tem aparecido uns Audis bem bacanas aqui no meu canal do YouTube, é ou não é? Recentemente eu vendi um A4, agora coloquei a venda um A5, os dois eram do mesmo dono e agora vou mostrar para vocês um A1, que é esse branquinho aqui um A1 é o carrinho mais, podemos dizer assim, o mais charmoso, porque é o menorzinho, é o menorzinho dos Audis só que esse aqui só é menor no tamanho, porque ele tem aí um motor bem especial e se você é ligado aí no mundo dos carros, você já percebeu por esse detalhezinho vermelho aqui no para-choque dianteiro, que eu estou falando aqui de um Audi A1 com motor 1.8 turbo a maioria dos A1 saíram com motor 1.4, 1.4 com 122 cavalos, um motor bom, um motor que dá conta do recado mas para quem quer mais potência, afinal potência a mais nunca é demais quem gosta de um carro com a tocada mais esportiva, esse aqui é bem mais indicado esse carro aqui tem 192 cavalos, é incrível né meus amigos, 192 cavalos eu estou falando aí de potência de motor 6 cilindros dos anos 90, anos 2000 os motores 6 cilindros dessas épocas aí, eles tinham essa potência que tem nesse motor pequeno aí que é 1.8 né, incrível né, tem 25,5 kgfm de torque e isso a baixíssimas 1250 rpm, estou falando aqui a ficha técnica do carro até antes de mostrar o motor, é que são números que antes de eu vir aqui fazer o vídeo né estava lendo uma avaliação desse carro, aí eu me apeguei a esses números, falei caramba, incrível né tudo isso num carrinho pequeno que é o A1, bom, como se não bastasse este A1 ser nesta versão mais esportiva com essa tocada mais esportiva, esse branquinho aqui é blindado, se você é daqueles que valorizam esse tipo de segurança né eu trabalho com todo tipo de cliente e eu sei que as pessoas que compram um carro blindado né basta comprar um pra depois ser fiel a esse tipo de carro né e aí não é questão de gosto, eu acredito que ninguém gosta de carro blindado eu não gosto de carro blindado e os próprios donos de carros blindados não devem gostar de carro blindado né quem quer um carro blindado é por necessidade, então necessidade de se sentir mais seguro ou então aí um histórico negativo aí de já ter sofrido um assalto, um sequestro né então quem compra um carro blindado é por segurança e aí de repente você está pensando em comprar um carrinho compacto aí para o seu filho, para a sua filha ou então você tem uma família pequena, quer um carrinho pequeno mas que tenha a segurança da blindagem, este A1 pode ser o carro ideal para você bom, já dei várias voltas aqui ao redor do carro ele é um carro que não tem absolutamente nenhum detalhe, está muito bonito o dono realmente é muito cuidadoso, os quatro pneus estão em excelente estado é um carro que está com baixa quilometragem ele não chegou nem nos 20 mil quilômetros, depois eu vou mostrar ali a quilometragem certinha no odômetro ali do painel tá, as rodas são de 17 polegadas quer ver, deixa eu falar a medida aqui do pneu, cadê, cadê aqui ó, 215 40 aro 17, os quatro pneus da Continental, legal vamos lá conhecer então o interior do carro já mostrei bastante aqui o exterior né esse está com um pacote de opcionais que acrescentava aí 16 mil reais na nota fiscal do carro estou falando de teto solar, tá, a chave Keyless, que é a chave de presença você não precisa, você não precisa, deixa eu pegar a chave que está aqui no meu bolso a chave está aqui, é uma chave do tipo canivete né mas você não precisa, basta apertar aqui o botão você está com ela no bolso ou dentro da bolsa basta apertar aqui, chegar e já abrir a porta você não precisa pegar na chave e também tem a partida ali por botão então é essa chave Keyless, o teto solar e a cereja do bolo que é o som da Buse ele tem um sistema de som da Buse esse carro tem duas semelhanças com o meu Nissan Máxima vocês que são meus seguidores, me conhecem sabem que eu tenho um Nissan Máxima 9.5 na garagem né então esse carro tem duas semelhanças uma delas é a potência, exatamente 192 cavalos e o som da Buse tem duas semelhanças aí neste Audi ano 2016, não falei ainda né mas esse aqui é um Audi A1 2016 então, semelhança desse Audi 2016 com o meu Nissan Máxima 9.5 vamos lá, vidro elétrico nas quatro portas aliás, desculpa, estou falando de um carro blindado né então vidro elétrico só nas portas dianteiras retrovisores elétricos, travas elétricas já que eu estou falando aqui dos vidros vamos falar um pouco da blindagem ela é nível 3A e é da Guardian estou ao contrário aqui né, vamos lá aqui ó, ela é da Guardian todo mundo sabe que a Guardian é uma das melhores blindadoras do Brasil e o vidro aqui é o Protector Evo esses vidros aqui são de primeira, não estão com isso filme o que eu valorizo, acho bem legal o carro sem isso filme fica com um visual mais bacana, é melhor para dirigir bom, são vidros que estão impecáveis, sem nenhum tipo de delaminação inclusive a blindagem, apesar do carro ser 16 a blindagem foi feita em 17 daqui a pouco eu vou mostrar tudo ali no manual para vocês é uma blindagem mais nova do que o carro e ela ainda está na garantia aliás, tanto o carro quanto a blindagem os dois ainda estão na garantia legal? bom, os bancos desse carro eles são de tecido mas eles tem um desenho aqui bem esportivo basta ver aqui as abas laterais que são bem grandes né então esse carro aqui é para você se divertir aí num circuito numa pista sinuosa e você não vai ficar escorregando seu corpo vai ficar bem preso aqui ao banco legal, um banco muito bonito tem regulagem de altura está aqui o detalhe dos dois pedais é um carro com câmbio automático vamos lá mostrar aqui um pouco mais do interior vou fechar direto aqui a porta tem sensor crepuscular tem aqui a sirene e o comunicador externo que é da blindagem vamos aqui mostrar o painel fiquei devendo a quilometragem acho que é 19 mil está com o porta-malas aberto peraí 18 mil quilômetros menos de 19 já sumiu de novo mas enfim vocês viram aí 18 mil quilômetros e as revisões estão aqui neste caderno aqui foram feitas boa parte das revisões foram feitas por tempo é um carro que foi entregue em dezembro de 15 legal aí teve revisão aqui com 6 com 8 com 9 e com 14 essa com 14 foi a última em fevereiro deste ano tá legal esse carro como eu disse ele tem mais um tempinho de garantia por quê? a Audi ela dá dois anos de garantia então teoricamente já acabou só que este carro ele foi comprado semi novo pelo meu cliente ele comprou esse carro usado e ele tem o ah eu guardei aqui ele tem o Approved né que ele comprou numa concessionária da Audi e essas concessionárias da Audi elas oferecem um serviço que é esse Audi Approved Plus né então quando ele comprou ele estendeu a garantia por mais um ano tá ele até me mandou aqui a aqui eu só tô com um folhetinho ele mandou no meu no meu WhatsApp o certificado que ele tem e aí eu depois quando eu estiver editando o vídeo eu coloco aqui na legenda a data certinha de até onde vai a garantia de fábrica deste carro legal e aí a da blindagem a blindagem foi feita em aqui ó outubro de 16 então o carro foi tirado em em dezembro de 15 10 meses depois olha no dia do meu aniversário dia 28 de outubro de 2016 este carro foi blindado então falando aí de uma blindagem de menos de 2 anos uma blindagem nova tá aqui áudio A1 Sportback branca legal blindagem nível 3A da Guardian tá aqui ah e a e a blindagem também tá na garantia porque foram feitas aqui revisões né tá aqui ó inclusive a última este mês nós estou tô aqui falando com vocês no dia 30 né 15 dias atrás este carro passou por revisão na Guardian legal bacana é então é carro com uma procedência invejável com uma qualidade invejável vamos falar mais um pouquinho aqui do carro né ar-condicionado automático vocês estão vendo aqui que ele apesar de não ser digital ele é automático tem aqui ó o botão automático tem aqui as temperaturas que você pode escolher legal tem controle de estabilidade tem controle de tração ele tem airbag pra tudo quanto é lado né tem aqui airbag de cortina não lembro se ele tem airbag de joelho depois eu vejo na ficha técnica se tiver eu falo eu coloco aí na legenda são 6 ou 7 airbags tá então certeza que tem os de cortina os laterais e os dois frontais computador de bordo aí completo tem aqui controlador de velocidade ele tem uma multimídia o som eu já falei que é da Buz tá aqui áudio multimídia e com o som da Buz isso aí eu já mostrei pra vocês né e aí o o atual proprietário o meu cliente ele colocou um DVD ele mandou instalar aqui um DVD então é possível você assistir aqui um DVD também tem televisão e espelhamento com celular então é uma multimídia completa legal além de óbvio né bluetooth até que o símbolo aqui do bluetooth pra poder atender celular então uma multimídia aí completa bom teto solar desse carro ele ainda é funcional apesar de estar opaco né porque ele foi blindado então colocaram aqui a manta mas ele ainda é funcional pra quem acompanha o mundo dos blindados sabe que hoje isso não é mais possível né um blindado se você for blindar um carro novo se você for blindar um carro hoje você não pode ter o teto solar operante ele tem que ficar ele tem que ficar fixo tem que desativar a função do teto solar se o carro tiver bom espelho nos dois para sóis com iluminação claro que um carro desse ia ter isso olha aqui alça isso aqui é raro de ter é mais carro alemão que tem alça aqui pra todos inclusive pro motorista é bem difícil os carros terem aqui pro motorista o que mais que eu tenho pra mostrar o câmbio vamos falar aqui do câmbio este é o câmbio S-tronic ele é um automatizado de dupla embreagem com sete marchas tá é o mesmo câmbio aí do A1 1.4 do Golf 1.4 tá legal esse câmbio aí eu sei que muita gente pensa que é um câmbio ruim mas ele não é eu canso de falar que eu já avaliei muitos Golfs Aldis com este câmbio este câmbio ele é muito bom inclusive quando dá desculpa dá uma tossidinha aqui inclusive quando dá algum tipo de problema tanto a Volkswagen quanto a Audi eles estão arrumando esses câmbios mesmo se o carro estiver fora da garantia eu já ouvi muitas histórias desse tipo mesmo quando o carro tá fora da garantia deu algum problema que é recorrente do câmbio tanto a Audi quanto a Volks elas tem consertado o câmbio sem custo pro cliente legal apoio de braço olha um pincelzinho aqui ele até me falou que esse pincelzinho é pra ele limpar aqui os detalhes do carro né então quando eu vejo um pincelzinho no carro meu também tem meu carro também tem a gente vê que é de gente que gosta de carro gosta de manter o carro limpinho vou mostrar o banco traseiro mas o banco traseiro não tem muita coisa pra eu mostrar deixa aqui já o capô aberto não tem muita coisa pra eu mostrar por quê? pelo motivo do meu cliente estar vendendo este carro ele comprou este carro era só ele e a esposa e logo depois que ele comprou a esposa engravidou não de um mas de dois vieram gêmeos vieram gêmeos então ficou um carro pequeno pra uma família agora de quatro por isso que eu disse que não tem muito o que mostrar eu resolvi nem tirar porque elas tem encoragem isofix é bem complicado de ficar tirando mas o que eu tenho pra dizer desse carro ele é um carro quatro lugares se vocês forem aqui na parte central dele ele tem porta copos aqui porta objetos é um carro que não pode transportar cinco ele só tem dois cintos de segurança aqui na traseira dois encostos de cabeça então é um carro homologado pra quatro pessoas legal e o vidro como eu já disse aqui atrás ele está inoperante como a maioria dos blindados vamos ver aqui então agora o porta-malas que não é tão pequeno quanto a gente imagina tá o A1 é um carro pequeno ele é um carro curtinho né mas tem um porta-malas aqui bacana pra quem compra um carro desse né ninguém compra um carro dessa categoria esperando um porta-malas de uma perua né dá pra fazer uma viagem aqui colocar malas enfim ele tem um porta-malas razoável tá bom o estepe dele é do tipo provisório aqueles mais fininhos que só rodam até 80 km por hora tá estrutura do carro não tem que falar nada o carro nunca bateu tá com pintura original carro lindo 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 é de gente que gosta de carro né eu não sei se eu comentei mas ele é aqui da minha cidade de Guarulhos tô aqui na minha cidade quem disse que Guarulhos não tem os carrões já abri o capô né já puxei ali a alavanca quem disse que Guarulhos não tem carrão né tem até Nissan Máxima aqui em Guarulhos tá aqui o motorzão que eu já praticamente já passei a ficha técnica né 192 cavalos 25 quilos de torque né um carrão que faz toda a diferença se vocês forem procurar aí avaliações desse carro aqui na internet vocês vão ver que os jornalistas as pessoas que testaram que avaliaram são unânimes em dizer que esse carro é um foguetinho né tem muito motor pra um carro leve e mesmo com a blindagem se a gente for colocar aí que esse carro aí tem cerca de mil cento e poucos quilos né coloca aí mais uns duzentos e poucos de blindagem vai pra sei lá mil e mil trezentos mil quatrocentos quilos pô 192 cavalos façam as contas aí vai ter uma relação peso potência ainda muito favorável por isso que esse carro anda muito é um carro que tem um excelente desempenho e baixo consumo de combustível tá esses motores com turbo né esses motores menores com turbo eles são fantásticos tá eu não posso deixar de terminar eu não posso terminar esse vídeo sem deixar de mostrar estes faróis acesos tá porque eles são são bem legais aqui ele tem um led não aqui é o farol alto né deixa eu ver se eu acho que é isso mesmo é como é que fica esse led diurno aí eu tinha visto eu tinha visto ele com com ele aceso vamos ver aqui luz desligada ó o farol desligado ele fica com esses leds diurnos em volta do do farol legal bacana eu quero fazer acender esse do meio como é que acende esse do meio aqui eu acendi o farol o farol baixo e aqui a seta ah tá aqui aqui é a seta tá esse aqui é a seta eu pensei que esse aqui acendia mas não a seta tá lá atrás a lâmpada mas aí ela ilumina essa partezinha aqui legal eu me enganei eu pensei que ali fosse o que ali fosse o facho dos leds legal então é isso aí meus amigos aqui um vídeo aqui um vídeo bem completo deixa eu diminuir aqui o volume um vídeo bem completo bem detalhado eu gosto de fazer esses vídeos mesmo sendo um carro que está à venda eu gosto de fazer esse tipo de vídeo bem detalhado porque eu sei que vocês aí meus seguidores gostam de conhecer os carros mesmo que não tenha interesse na compra do carro legal agora se você é um interessado está querendo um carrinho pequeno com um baita motor e uma blindagem de primeira tudo na garantia meu amigo entra em contato comigo em vendas arroba caçadordecarros ponto com ponto br eu vou deixar na descrição do vídeo o preço desse carro e o telefone de contato legal tenho certeza que o primeiro que for vir ver este carro aqui vai levar porque o carro não tem detalhe está lindo demais é isso meus amigos um grande abraço e até a próxima tchau